A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção pessoal, atenção, silêncio. Então, além desse passeio maravilhoso que a gente está junto fazendo, lembrar do que foi falado ontem pelo pai João, por todos aqueles que manifestaram lá a respeito do objetivo principal que é esse passeio. Então a gente vai viajar agora uns 15 minutos e o nosso comandante aqui vai parar o barco, que vai ser a hora que a gente vai cantar uns hinos do Cruzeirinho, do Mestre, uns hinos do Padrinho Sebastião, alguns hinos de Iemanjá. Viva Iemanjá! Viva! Viva Iemanjá! Viva! Viva Iemanjá! Viva! Viva Iemanjá! 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 Eu peço que vós nos perdoem, como perdoou em Belém, eu peço que vós nos perdoem, como perdoou em Belém. A vaca que corre no mar, corre no meu coração, a vaca que corre no mar, corre no meu coração. Aquele que é a que batiza, batizou no Rio de Jordão. Aquele que é a que batiza, batizou no Rio de Jordão. Viva o amor! Viva! Viva o Brasil! Viva! Viva o Brasil! Viva! Viva! Não existe nada mais importante para nós do que isso que estamos fazendo. Este esforço, este esforço que cada um está fazendo de estar aqui neste momento, é para isso, contemplar a natureza e tentar perceber a sutileza de todos os seres que habitam esta natureza, que são seres visíveis e outros tantos milhares de seres invisíveis. São seres do bem, são seres do bem, são seres do amor. E aí, se estamos em paz, se estamos concentrados o tempo todo no amor, com certeza, muita proteção, muita luz, muita prosperidade. Muita mesmo para cada um de nós. Depois deste momento, muitos dos caminhos vão ser abertos. Então aproveita, que aqui eu estou dizendo quase chorando de alegria, porque somos daimistas, somos umbandistas, somos kardecistas, somos budistas, somos hinduístas, somos ateus também, tem hora que nós sinto o pau da barraca e desisto de tudo, mas faz parte. Então nós somos do bem. Viva a felicidade! Viva! Abre um pouquinho a sua coroa, a sua gira, abre um pouquinho e deixa ele gritar através de você, assim que nós cantarmos as três vezes. Assim que a gente cantar três vezes, deixa o Ogum, deixa o Caboclo, deixa quem trabalha contigo chegar rapidinho e salava, salava! Abre um pouquinho a sua coroa, salva! O Ogum da Beira Má, seu Oguma aqui chegou, O Ogum da Beira Má, seu Oguma aqui chegou, Ogum, nosso guerreiro, seja nosso guerreiro Ogum, nosso guerreiro, seja nosso guerreiro Ogum, um das nada, a voz eu peço Ogum, um das nada, a voz eu peço Vem a me ajudar, a voz vem a me guardar Vem a me ajudar, a voz vem a me guardar Ogum na beira mar, seu lua que chegou Ogum na beira mar, seu lua que chegou Ogum, nosso guerreiro, seja nosso guerreiro Ogum, nosso guerreiro, seja nosso guerreiro Ogum, um das nada, a voz eu peço 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 Música Vamos fazer um pedido aqui, repete comigo Papai do céu, papai do céu Mamãe do céu, mamãe do céu Eu quero Eu quero Pra mim Pra mim O Jardim dos Orixás O Jardim dos Orixás Que vai ser um lugarzinho bacana Que vai ser um lugarzinho bacana Da paz Da paz Do amor Do amor Da luz Da luz Dos marianos Dos marianos Viva nossa festa Viva 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 Eu vou, eu vou buscar, eu vou, eu vou buscar, eu vou buscar as flores de Emanjá, para enfeitar nosso lindo Congar. Eu vou, eu vou buscar, eu vou buscar as flores de Emanjá, para enfeitar nosso lindo Congar. Marinhero, marinhero, dá licença, eu quero passar. 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 Marinhero, marinhero, dá licença, eu vou, eu vou, eu vou buscar, eu vou buscar as flores de Emanjá, para enfeitar nosso lindo Congar. Marinhero, marinhero, dá licença, eu vou buscar as flores de Emanjá, para enfeitar nosso lindo Congar. Marinhero, 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 dá licença, eu vou buscar, eu vou buscar as flores de Emanjá. Marinhego, marinhero, dá licença, eu vou buscar as flores de Emanjá. Marinhero, salto. Marinhero, salto. Marinhero, salto. Ó minha mãe, Emanja, 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 ó minha mãe, Emanja, Olhe aos seus filhos aqui na terra, ó minha mãe, E vem nos ajudar. Olhe aos seus filhos aqui na terra, ó minha mãe, E vem nos ajudar. Emanja, Emanja, ó minha mãe, Emanja, 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 ó minha mãe, Emanja, Olhe aos seus filhos aqui na terra, ó minha mãe, E vem nos ajudar. Olhe aos seus filhos aqui na terra, ó minha mãe, E vem nos ajudar. Ô doiá, ô doiá, ô doiá, ô doiá, mamãe. Tava longe, falta só um dive, gente, se a gente tivesse pra dar. Vamos perceber que não precisa ter pra cantar aqui, né? A mão da próxima tem que ter um dive pra gente, ó, imagina aqui na valezinha com um dive. Todos querem ser irmãos, mas não tem a realidade. Todos querem ser irmãos, mas não tem a realidade. Para seguir na vida espírita que é o reino da verdade. É o reino da verdade, é a estrada do amor. É o reino da verdade, é a estrada do amor. É todos prestar atenção ao ensino do professor. É todos prestar atenção ao ensino do professor. Os ensino do professor é quem nos traz belas e som. Os ensino do professor é quem nos traz belas e som. Para todos se unir e respeitar os seus irmãos. Para todos se unir e respeitar os seus irmãos. Respeitar os seus irmãos com alegria e com amor. Para todos conhecerem, saber dar o seu valor. Para todos conhecerem, saber dar o seu valor. Viva o mestre Linneu! Viva! Viva a nossa união! Viva! Viva o amor! Viva! Viva Iemanjá! Viva! Viva o comandante! Viva! Viva o comandante do mar! Viva! Viva o comandante do mar! Viva!